Você acredita nisso? Eles tiraram, exoneraram o Pedro Peixoto, que eu fui buscar na Fox, no Rio de Janeiro, um cara formado em cinema, com 50 programas de televisão nas costas, criador do Pânico, um dos diretores principais do video show, trabalhou anos na TV Globo, na Record, na Rede TV, na Bandeirantes, formado em cinema em Nova York, um cara com um currículo invejável, eu fui buscá-lo na Fox, tirei ele da Fox, lá no Rio de Janeiro, para vir para cá, assumiu lá, o audiovisual foi sabatinado, e foi aprovado por unanimidade, e agora o Osmar Terra, junto com o Henrique, tiram esse cara, a pedido do Bolsonaro e do Eder Mauro, do deputado Eder Mauro, porque esse cara é primo do Eder Mauro, e o Onyx tinha uma dívida com o Eder Mauro para colocar o sobrinho dele em alguma coisa, tiraram um profissional e colocaram um cara que era figurante da novela, Rock Santeiro, não tem formação em nada, não é formado em cinema, nunca fez absolutamente nada, nunca dirigiu absolutamente nada, não sabe o que é cinema, não sabe o que é televisão, e assumiu esse cargo. Pode um negócio desse?